A Polícia Civil de Realeza conseguiu elucidar um furto registrado no último domingo. Na ocasião, um adolescente usando uma pedra quebrou os vidros de uma loja de calçados da avenida Bruno Zution e conseguiu fugir levando quatro pares de tênis. Através das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o autor, que foi levado à delegacia, onde passou a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar. Em depoimento, ele confessou a infração e informou ter repassado os produtos a outras pessoas. Outros dois adolescentes de um adulto foram detidos e autuados por receptação. Os tênis levados da loja foram recuperados e devolvidos à empresa.